Oi Sabrina! Chama! Oi, Sérgio! Começando mais um vídeo pra vocês! Deixa o like, pessoal, e bora pro vídeo! E como é que vai ser o vídeo de hoje? É... Pergunta aí! É o seguinte, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai jogar todas aquelas bolas que estão naquele saco dentro da piscina. E nós duas, eu e Sabrina, vamos tirar sem entrar na piscina. A gente tem que dar seu jeito de tirar as bolas dentro da piscina. Então eu vou ficar com duas cores de bola, né, Sabrina? E você com duas cores. E tem quantas cores nessas bolas? São quatro cores. É? É. Aí a gente vai jogar dentro e vai ver as cores e vai dizer as cores de Sabrina. Oh, pessoal! Oh, pessoal! Bota aí. Bom! Tem quantas cores aí? Vai! Tem quantas cores aí, Sabrina? Um! Quantas cores! Nem as cores, nem a quantidade, não! Quantas cores tem? Essa aqui é cor verde, azul. Fala as cores! Eu não sei! Você não sabe não das cores, não? Azul! Sério! Qual é essa aqui? É... Azul! E essa cor aqui? Zé! E essa aqui? Zé! E essa corzinha aqui? Cala! Essa aqui? Amarela! Pronto! Você vai escolher duas cores. Quais são as suas? Tem que ser diferente, viu? Não, eu vou querer... Certo! Não, eu só peço todas as cores. Só pode ser duas cores. Tem que ser diferente. Não pode ser só azul, não. Tem que ser uma cor... Uma cor, uma e outra. Qual é a cor? Essa! Azul e verde vai ficar. Pronto! Então eu vou ficar com a amarela e a vermelha. Pronto! Então a gente vai tirar... Você só vai tirar essas cores, viu? Você só pode ter azul e verde, certo? Azul e verde, vermelho e amarelo é... Mãe Selma, viu? Certo? Aham! Vai, pessoal! Vai! Vai! Começou, Sabina! Vai valendo! Eu vou ganhar! Aqui! Aqui! Já mandei, já mandei. Aqui é azul, pessoal! Vai! Corre! Você tá rápido? Eu ganhei água! Eu acho que tu tá perdendo, viu, Sabrina? Quê? Eu acho que tu tá perdendo, mas... E o prêmio? Mas você mata mais rápido. Só pode pegar azul e verde, viu, Sabina? Só azul e verde, viu? Esqueça, não. Azul. Tá ganhando. Tá ganhando. Vai. Vai. Eu martei mesmo. Vai. Martei mesmo, Sabina. É, quanto mais você tirar, mais rápido que tá ganhando. Tira a cabeça e passar. Eita, caiu, Sabina. Tua lá, caiu. Fora. Corre, 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 corre. Sabina, quem vai ganhar, quem vai perder, Sabina? E quem ganhar tem um prêmio, né? Tem um prêmio, pessoal. Olha o prêmio. É, ganhei! Ganhou não, tá faltando verde e azul. Olha aí com força. Ganhou não, ainda tá faltando um monte de verde aí, ó. Só tá vindo não na piscina, assim. Só ganha quem tirar todas, quando tirar todas. Eu tô fazendo a tua ajuda, olha. Olha como é que eu tô fazendo aí. Olha. Tem que pegar... Não, não tá vendo, Sabina. Tem que ser verde e azul, Sabina. Só ganha quem tirar todas as... Só ganha quem tem duas cores. É. Tem que ser verde e azul. Se mais se ama tirar a amarela e a vermelha todas, aí ganha. Se você tirar verde e azul... Ganhei! Ganhou não, ainda tem verde aí, ó. Olha aí, verde com força, azul. Cuida! Eita, a bola tá indo embora. Ganhei! E olha, que essas boas daqui? E essa azul aqui? Só ganha se tirar todas as bolas. Vai colocar agora aqui, verde. É. Ganhou. Vai, cuida. Vai. 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 Pegar ela por uma vez, sabe? Pegar ela por três, quatro. Ei, tu pegou errado, Sabina. Tu pegou amarela de mãe Selma. Tu tá ajudando a mãe Selma a ganhar. Tá me ajudando. É. A sua é só azul e verde. Pode não, amarela não. 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 Não, não pode ajudar não. Pronto, manhã. Porque só as amarelas, as suas. Sabina tá tirando as suas, ela vai perder o prêmio. Vai, manhã. Vai, vai. Ela não tá tirando errado? Deixa ela perder. Vai, vai. Vai, vai. Vai mesmo, será? Será? Mais rápido possível. Vai, Sabina. Vai. Deixa eu tirar uma foto aí, Sabina. Segura aí a bola aí fora. Vai pra tirar a foto. Levanta os braços. Segura as suas duas bolas. Vai, 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 vai. Valendo. Vai, Sabina. A gente lhe dá. Tá devagar, mas... Vai, vai, vai. Eu vou tirar daqui. Eu posso? Não, você tem que tirar da piscina. Tem que tirar todas as azuis e verdes da piscina, Sabina. Obrigada. E o prêmio é isso aqui, pessoal. Caixa de chocolate pra quem vencer. Eu acho que... É. Esse é ou não? Ainda tá faltando azul e verde aí, ó. Quem será que vai ganhar essa disputa, hein? Será que a Sabina aqui vai ganhar? E aí? Será? Vai, Sabina. Vai, Sabina. Bora, bora. Eu que tenho que ganhar. Eu que tenho que ganhar. Não, eu tenho que ganhar. Não, eu tô ganhando. Ganhei. Ganhou, não. E aquelas azulinhas de quem? E aquela verde aqui. Azul aqui também. E também. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Ganhou mesmo. Ganhei. Vamos ver. Vai mesmo, acabou. Sabina ganhou. Sabina vencedor. Sabina ganhou de mim, Sabina. Sabina ganhou de mim, Sabina. Eu vou ganhar. Ganhou o chocolate. Sabina ganhou ou foi, Sabina? Mas quem ganhou o primeiro de vida pra quem não ganha, né? Vai dividir com ela, vai, Sabina? Quem não ganha gosta de chocolate. Vem com ela, vai. Vai mesmo? Ou vai comer tudo sozinha? Eu vou comer tudo. Abrir aqui. Ó a pessoa. Vai comer tudo sozinha, hein? Deixa eu abrir aqui. Abre direito pra não cair, senão vai cair de cabeça pra baixo. Vai cair tudo no chão. Tá cheio de pova. Vai. Pessoal! 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 Tem 10 bolinhas da coisa que ela ganhou. Botar aqui pra ela pegar, levantar uma. Tá tudo aqui, ó. Ok. Só tem umas 6. Mais 10 bolas pra ganhar. Vai vendo, Sabina? Tá no início. Vai comer chocolate, eh? Que? Comer chocolate, eh? Não. Eita! Está caindo tudo fora! Eita! E eu quero sacar de chocolate ali! Não, não, não! Você não vai ficar molhado! Vai, toma, pula na piscina! Não! Não, Sabrina! Pula na piscina, vai! Lá vou e o chocolate de Sabrina! Bora, Sabrina! Toma chocolate aqui, pessoal! Oh, trêmio! Levanta os braços aqui pra cá pra tirar outra foto! Tirar outra foto, vai! Toda a Júlia, levanta os braços aqui pra cá! Levanta os braços assim pra cima! Vou levantar, vou levantar com a minha irmã! Não, levanta os braços, Sabrina! Bora, Sabrina! Assim eu estou vendo tua cara? Não, é assim, vai! Pronto! Vem pra assistir! Se inscreve no canal! Ative suas casas aqui! Tchau! Beijos! Tchau! 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 Tchau, tchau.